Fala galera, estamos de volta para mais um dia de análise de cards da coleção Trono de Odraene Hoje é o quarto dia, Brunão? Quarto dia seguido, a gente não falha Hoje aqui gravando às 11 da manhã, antes da loja abrir pra dar tudo certo Exatamente, e tomara que esse vídeo saia logo, eu vou tentar fazer que esse vídeo saia logo E lembrando que esses vídeos estão saindo alternados no canal, aqui no Diário Plano em Alta E também no canal da Bazar de Bagdá, galera Então eu vou deixar todos os links pros vídeos anteriores aí na descrição E aí depois, se vocês perderam algum deles, vocês vão lá, cliquem e assistam E também não esqueçam de dar um pulinho lá no canal da Bazar de Bagdá E se inscrever no canal também, que a gente tá fazendo muito conteúdo A partir de agora vai ter bastante coisa legal lá, né? Bombar o canal de conteúdos, não só de Magic, lógico que no nosso foco vai ser o Magic Mas a gente quer trazer conteúdo de outros jogos também Perfeito, né? Então já vamos começar, vamos começar bem com uma criatura aqui Que a gente tem que ter cuidado pra falar o nome, né? Que é o Adversário de Carvalhândia Complexo Custo 4, 2, 3 Ele custa 2 a menos se o oponente controlar uma permanente verde Ele tem Toque Mortífero e toda vez que ele causa dano de combate a um oponente Você compra uma carta Assim, criaturas com Death Touch já jogam bem selado, né? Pré-release e drafts O legal dele é esse Plus de custar 2 a menos se o oponente tiver uma carta verde do outro lado Verde é uma cor sempre forte em pré-release, né? Tem vários bichões, várias bombas Então creio que isso aí vai ser bem jogado nisso E ele tem o Plus também de comprar uma carta quando causa dano Então ele é bem completinho 4, 4, 4, atropelar e quando ele entra em campo de batalha você cria uma comida Esse daí é aquela receita de bolo Olha o trocadilho 4, 4, 4 Ele já é um corpo justo, já joga Tem atropelado, então ele já tem esse Plus, já faz ele jogar bem Ele ainda cria uma comida, então ele é bem completinho Uma carta comum, achei bem boa Várias coisas só coisas boas Aí pra contrabalancear, né? Temos Presas do Lobo Uma carta, um feitiço de custo 6 Que cria 3 criaturas verdes, um barral do tipo javali, né? Nem do tipo porco, né? Pra ter o flavor E quando essas criaturas, essas fichas morrem Você cria um token de comida Eu só vejo essa carta jogando com o Arconte Que deixa tudo 3, 3 Mas o custo-benefício é bem ruim 3 porcos por 6 de mana, 1,1 3 javalis Perdão E você ainda, quando morre, tem que morrer pra criar o token Quem sabe, é bem ruim Bem estranha essa carta, né? A Bocanhador Trovejante Essa daí faz parte daquele ciclo, né? De criaturas com custo 4 híbridos, né? Essa é verde e azul 4, 4 Toda vez que você conjurar uma mágica de custo de mana Convertido igual ou superior a 5 Você compra uma carta Assim, é aquela receita de bolo 4 mana, 4, 4 já é boa Tem o lance da mana híbrida Então fica um pouco mais fácil de você poder conjurar Não precisa ser tudo de uma cor só E ele tem um plus Criaturas com custo 5 mais Você compra uma carta, né? E em selados, normalmente você quer ter as bombas no deck Então você pode acabar comprando uma carta ou outra No seu pré-release Legal, te dá umas vantagens, né? Tática do Vale Ardem É uma criatura de custo 3, 2, 3 voar Só que ela tem a aventura, né? Que é uma instantânea de custo 2 E você vira até as duas criaturas alvo É, o legal dela é que ela tá curvando, né? Você começa com a aventura de custo 2 Exida, volta com o bicho custo 3 E o mais legal dela é que a mágica instantânea da aventura Você vai virar dois bichos do seu oponente Então você vai tirar os blocos dele da frente Podendo causar um letal em seguida, né? No seu turno Além de ser um bicho 2, 3 que voa Tem a evasão e bloca bem Perfeito Passando aí pra égua peregrina Uma criatura de custo 3 3, 3 Toda vez que você faz uma mágica de criatura com aventura Você coloca o marcador mais um, mais um nela Assim, 3, 3, 3 Corpo ok, justo Não é um corpo perfeito Mas já dá pra ser jogável E ele tem esse plus, né? Você conjurar uma carta com aventura Uma mágica, né? No caso Isso Você vai deixando ela maior, né? Você vai criando uma bomba ali Dependendo se você fizer o deck em volta da aventura Ela pode ser muito boa Sim Nós temos o caçador de cabeças de elite, né? Também aquela criatura de custo 4 Mana híbrida Só que essa é preto e vermelho 2, 3 E ameaçar E ele tem habilidade Você pode pagar 3 manas híbridas vermelho e preto E sacrificar uma outra criatura ou um artefato E ele vai causar 2 de dano A criatura alvo ou o plenus walker alvo Só queria lembrar que pra galera que de repente não entende muito O que que é um mana híbrido? Você pode pagar a mana tanto com preto quanto com vermelho nesse caso No caso do outro podia ser tanto o verde quanto o azul Entendi Só pro pessoal entender que às vezes de repente tem galera aí que é nova Não tá muito acostumado ou tá se preparando pro pré-release É bom saber o que que é uma mana híbrida Bom, essa criatura custo 4, 2, 3 O corpo já não é tão bom Ele tem ameaçar, então ele tem uma evasão Mas se o oponente tiver várias criaturas A evasão não vai servir tanto nesse quesito Ele tem a habilidade dele também Que também é de mana híbrida Então você pode jogar ele no hack dos aritocatas Ah, aristocratas É difícil demais Muito difícil E você pode gerar uma vantagem em cima disso Mas também são 3 manas pra poder ativar a habilidade É, 3 manas eu acho É um pouco pesado Errante ogro Uma criatura aí, custo 4, 3, 4 Toda vez que ele ataca Outro cavaleiro atacante ganha ameaçado até o final do turno É legal isso, que ele tá dando evasão pra outra criatura 4 manas, 3, 4 Não é um corpo perfeito Mas é um corpo bem justo O 4 de bunda ele consegue bloquear bem 3 de ataque é um ataque bem legal Consegue matar algumas criaturas Ou até mesmo dar bastante dano Mas a melhor parte dele com certeza é o flavor Que é engraçadíssimo O flavor tá sem dúvida sendo um dos meus favoritos dessa coleção Os cavaleiros continuavam voltando do passo do ogro Sem nada além de escoriações Até que resolveram fingir que o ogro estava do lado deles É isso E é um ogro cavaleiro, né? Vamos lá pro próxima cartinha É o féretro de vidro Meu Deus, que nome difícil Artefato de custo 2 Que quando entra em campo de batalha Você pode exilar, né? Criatura alvo que tem o custo de mana convertido 3 ou menos Até que o féretro de vidro deixe em campo de batalha Assim, a gente já tinha no formato Algumas cartas como de encantamentos Que faziam isso Mas eles custavam 3 Um dava a evidência Tinha o conclave que diminuía o custo De segurar seus bichos O legal desse que é custo 2 Ele é um turno antes Ou vai te deixar uma mana a mais no late game E ele é um artefato, né? Diferente dos outros que eram encantamentos Sim, sim Bom Guincho do espectro Feitiço de custo 1 Você vai olhar a mão do seu oponente Vai escolher uma carta que não seja um terreno O oponente vai exilar aquela carta E se aquela carta não for um card preto Você vai exilar um card da sua mão também, né? Essa carta assim que ela foi printada Ela teve alguns problemas Que ela foi printada acho que num site japonês Asiático Foi revelada no... Exato E teve alguns problemas de tradução Quando veio pra cá Agora a tradução está correta, né? Isso, tá em português Tá em português, então a gente confia O legal dela é que você vai dar um descarte Um que mana, feitiço É comum Para os descartes E em vez de você só colocar no cemitério Você está exilando a carta Então você meio que impossibilita ela de voltar Depois Perfeito Ter o drawback de ter que exilar da sua mão também Se não for preto Se não for preto Mas até então Vivemos Barrete vermelho enfurecido Custo 3, 1, 2 Golpe duplo Assim Custo 3, 1, 2 Corpo é bem meh Golpe duplo Talvez dê alguma vantagem Mas não vale o custo dele Não vale o esforço Abater o fazão Custo 2 Instantâneo Você causa 5 pontos de dano Na criatura alvo com o A E cria uma ficha de comida É bem típico do verde Derrubar as criaturas que voam Tem até essas mecânicas Já de outras coleções E esse aí tem um plus Além de ser 2 mana Mágica instantânea Ele te cria um token de comida Exato Tem essa energia E temos aí o cavaleiro Cavaleiro da Bastilha Custo 3, 3, 2 É isso É isso Nada a declarar Nada a declarar Então beleza Depois desse bicho aí Vamos então agora Direto para o nosso top 5 Hoje também não temos menções honrosas Também foi um dia aí Um pouco mais fraco Um pouco mais devagar De spoiler A gente já espera que o fim de semana Seja muito melhor Porque tá difícil Os primeiros dias foram muito bons Muito animados Os últimos não tem sido tão animados assim Mas Com certeza que eles estão guardando melhor Estão guardando Com certeza Vamos começar então aí Pelo top 5 né Legião Perdida É um espírito cavaleiro De custo 3, 2, 3 E quando ele entra no campo de batalha Ele usa evidência 2 É uma carta comum E por que essa carta comum Entrou no top 5 Assim Eu imagino ela jogando muito E no Monoblack Controla o pauper Por exemplo Ele tem 2 de devoção Já tinha gente usando A carta de War Se não me engano Que dava surveio Não De GRN Que dava surveio No lugar do Phyrexion De comprar uma carta Então essa por dar evidência Talvez Blade Game Em vez de você tomar dano Pra comprar uma carta Você prefira só arrumar seu topo E ela tem a devoção 2 Que ajuda bastante no deck Que é em torno disso E conforme eu tava vendo Os spoilers de ontem Eu vi muita gente Que acompanha o pauper Comentando essa carta Falando que valia a pena O teste dela Então por isso que eu decidi Colocá-la no top 5 Perfeito Quinto colocado Aí Legião Perdida E aí Quarto colocado O Estalajadeiro De Beira Muro Custo 1 Humano Plebeu 1 barra 1 Toda vez que você conjura Uma mágica de criatura Com aventura Você compra uma carta Assim O formato Ele vai ficar um pouco Mais carente De drop 1 No verde Por exemplo Sim O Lanoir No caso O legal dessa carta Vai ser um drop 1 novo 1 barra 1 E ela vai te dar vantagens Durante o jogo Já que a gente tá tendo Algumas histórias Utilizáveis Até Então você vai acabar Gerando vantagem Durante o jogo É Talvez Essa carta Nem seja tão ok Nem seja tão boa Assim pro construído Talvez Só se realmente rolar Alguma coisa Em volta da comida Mas sem dúvida No selado Essa carta Da história Isso Da aventura Mas sem dúvida No selado É porque ele é estalajadeiro Eu pensei logo na comida Mas sem dúvida No selado Cara Que é Onde você quer ter vantagem Quanto mais recursos Você tem A mais que seu oponente Melhor Você faz esse bicho na 1 Se por exemplo A gente viu várias cartas Hoje como a própria égua Que tem essa Sinergia de aventura Você faz um baralho GW Verde e branco De aventura Você faz esse bicho na 1 Um bicho na 2 Com aventura Compre uma carta Um bicho na 3 Com aventura Cara Você tá sempre filtrando ali Sim Eu gostei muito 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 dessa carta Vamos aí pra Número 3 O nome dessa carta É maravilhosa Silêncio Ensurdecedor A imagem também É maravilhosa Você vê É sensacional Exato É o encantamento De custo 1 Cada jogador Não pode conjurar Mais do que Uma mágica Que não seja De criatura A cada turno Assim Já existe uma carta No standard Acho que lançou Na coleção passada Se eu não me engano Que custou 3 Faz Regra da lei Exatamente A mesma coisa Ou parecido É a mesma coisa Só que você não pode Conjurar mais Que uma mágica Por turno Não é condicional Ah entendi E o legal dessa Que ela é um drop 1 Ou seja Ela vai entrar Já turno 1 Você meio que consegue Travar seu oponente Eu não vejo Jogando tanto no standard Eu não consigo imaginar Ainda um deck Em volta disso Eu acho que talvez Eu acho que essa carta Justamente é boa Pra um sideboard De repente Contra controles Porque obviamente Essa carta no selado Ela não tem vontade Nenhuma Você vai ter tipo Muita criatura Sabe qual é E você vai ter Pouquíssima Mágica Eu imaginei Mais essa carta Por exemplo Imagina um mono white Win Usando isso aí Tipo De sideboard Ou main deck Mesmo Você pode usar E você faz Bicho, bicho, bicho E seu oponente Vai fazer o que Tipo Vou dar um counter Aqui e não faço mais nada Vou dar uma remoção Não faço mais nada É Enquanto você vai estar Fazendo várias mágicas Por turno O seu oponente Que está de controle Ou de um mid-range De repente Vai fazer só uma Por turno Confirmado Stacks no No T2 Os encantamentos Estão vindo aí O Interorb No último dia O Interorb Meu Deus Será que vai vir Aquela branca Que você tem que pagar Dois pra atacar Nossa Não Aí Ficou difícil Vamos passar pra frente Que nós chegamos A nossa segunda Top 2 Agora Cavaleiro Jurado É uma criatura Primeira rara Do Top 5 É a única rara Do de ontem Se eu não me engano Não, não Teve o Aluneta Foi reprint Verdade Reprint no conto É, reprint no conto Custo 3 0 barra 0 Humano Cavaleiro Quando ele entra No campo de batalha Ele entra com 4 marcadores nele E ele ataca todo o combate Se tiver apto É um custo 3, 4, 4 Basicamente E se algum dano Seria causado a ele Você previne todo o dano E tira o marcador Mais e mais um Assim O legal dele Que é um 3 mana 4, 4 Então ele já é um pouco Acima da curva dele É Ele atacar todo o turno Talvez seja um drawback Mas dependendo do caso Você vai querer atacar todo o turno Por exemplo Decs de cavaleiros A gente imagina Que sejam um pouco mais agressivos Então vai acabar Você dá menos pra ele Com outro cavaleiro Enfim Você vai Faz umas palhaçadas Ele acabar Sendo bom atacar todo o turno E O lance dele Prevenir o dano nele É algo que eu considero muito bom Porque ele é meio anti Não anti remoção Por exemplo Um demover mataria No caso Mas Mas dano direto Dano direto Acaba o segurando E até mesmo em bloques Que ele toma O que ele faz Acaba segurando pra ele Ele vai reduzindo de 1 em 1 Então depois de um tempo Ele vai ficando meio Inútil Vamos dizer assim Mas nada impede Que você cresça ele Ou devolva pra sua mão Ou sacrifique ele Pra alguma outra habilidade Ele tem Ele é muito versátil Ele com certeza Joga no selado Tranquilamente E tem muito potencial Pra ver o jogo não construído Vai depender do que vem aí pela frente E meu amigo Chegamos ao top 1 A melhor carta Que a gente considerou Nesse último dia de spoilers Uma carta incomum Que é o Embate com barrete vermelho Custo 1 vermelho Instantânea Ele causa 4 de dano A criatura alvo Ou pra eles walker Se uma permanente Que não seja vermelha Sofrer dano dessa forma Você sacrifica um terreno Assim Tem esse drawback Mas 1 de dano Instantâneo 1 de dano não 1 de dano 1 de mana É tipo É muito perfeito É muito forte É muito forte Com certeza Se você for ver O mono heads Talvez não jogarão Porque querem matar Querem dar dano na face A não ser que seja o mono head Mais focado em bicho Que você quer tirar os bichos da frente Então talvez seja bom Eu imagino o big heads Jogando Os reskais Jogando com os inside boards Vai ser uma remoção Bem bacana De se utilizar O drawback É pesado Mas dependendo do momento Do jogo Ele vai ser indiferente É No selado Essa carta É um absurdo Assim Eu não vejo como Essa carta Sendo ruim No selado Você vai matar Muita coisa com ela As principais criaturas Que saíram aí O drawback dela Eu nem vejo como Muito drawback No selado E eu ainda acho Que ela tem muito potencial Como você falou Pra ver jogo no construído Assim Eu não imagino ela jogando Quatro unidades Porque se vier quadro na sua mão Você está sendo suicida Você está perdendo O seu drop de lente Imagino um, dois Até mesmo três É mais incomum Uma pessoa abrir quatro dela Exatamente Duas está lindo Duas está lindo Duas é o número dela Perfeito Agora Bruno Me diz O que você achou Desses spoilers Desse último dia Está melhor do que os de ontem Assim Eu não sei dizer Se está melhor ou não Porque a gente veio Meio que decaindo Infelizmente Mas eu acho que está 50 e 50 Acho que eles estão nivelados Vamos dizer assim Beleza Nós estamos na esperança De que esses spoilers melhorem Nós começamos muito bem Acho que lá no alto Com coisas maravilhosas Aí nos últimos dois dias Está meio caído Mas eu acho que Como você falou Eu acho que a Wizards Vai deixar mesmo Os melhores spoilers Para o final E lembrando galera O pré-release De Trono de Eldraine Está chegando Daqui a duas Dois primeiras semanas Esse é esse O próximo O outro Está chegando A gente vai fazer Bastante conteúdo De preparação Para o pré-release Tanto aqui no Diário Plano de Alta Quanto também lá no canal Da Bazar de Bagdá Fiquem ligados Nos dois canais E também se você quiser Já garantir Se você for de São Paulo Ou se estiver aqui em São Paulo No final de semana Do pré-release Vai ser fim de semana Dia 28 27, 28 Se não me engano Sexto, sábado né Então Dá um pulinho lá no site Eu vou deixar o link Na descrição Vocês dão um pulinho no site E garantam já A vaga de vocês Eu vou deixar aí também Não fala para ninguém não né Eu vou deixar Para vocês que chegaram Até o final Um cuponzinho de desconto Para vocês comprarem aqui Com o Diário Plano de Alta Lá na Bazar de Bagdá É um cuponzinho singelo Mas é um cuponzinho Que vai ajudar Vocês e muito a mim também Então se vocês quiserem Comprar com um pouquinho De desconto aí O pré-release Ou qualquer outro produto Material da Bazar de Bagdá Vou deixar o link aí Na descrição E o cuponzinho de desconto Então é isso Bruno É isso aí Ah lembrando que Se vocês também quiserem Fazer pré-order Também já Conforme vai saindo as cartas Já vão tudo subindo para o site Exatamente Sempre que está lançando Os spoilers O site já coloca automaticamente As cartas A Liga Médica Já acaba fazendo isso Durante o dia A gente vai colocando Precificando E colocando as quantidades Que a gente imagina Que vamos ter Nunca erramos Então acho que está bem Nesse quesito Eu quero que todo mundo Também comente Sobre o nosso top 5 Exato Estando um pouco mais fraco Do que os primeiros dias Eu gosto de saber A diferença Do que as pessoas pensam Então acho legal Para vocês comentarem E coloquem o top 5 De vocês aí também Perfeito galera Então lembrando Se vocês gostaram desse vídeo Quero que a gente continue fazendo Deixa o like aí Obviamente se vocês não são inscritos No canal Clique aí no botãozinho vermelho E se inscrevam E a gente volta aqui amanhã Com mais vídeos Beleza? É isso pessoal Muito obrigado Valeu Esse vídeo está sendo produzido Com o apoio dos padrinhos E madrinhas do canal Apoie o canal também Ajude-nos a trazer Um conteúdo cada vez melhor Para a comunidade de Magic No Brasil E de quebra Ainda ganhe diversas recompensas Confira todos os detalhes Em www.padrinho.com.br Barra Diário Planinalta